Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês essa compra aqui que eu fiz, que é esse liquidificador aqui da Mondial, que ele é turbo inox de 1000 watts de potência e tem um copo tamanho família de 3 litros, o painel é de aço inox, tá vendo? E ele vem assim, vem com o filtro, a lâmina dele é assim, ó, tem esses dois tipos de corte e eu vou testar agora com vocês e tá aqui, né, uma nova compra e eu vou testar ele e falar para vocês se é bom, se não é, é que vai ser a primeira usada, né, mas ao longo dos anos, se ocorrer algum problema, eu conto para vocês. Gente, eu vou testar ele com limões, eu vou fazer uma limonada suíça, coloquei aqui com filtro, aí eu vou ligar para mostrar para vocês o barulho e tal, uma coisa que eu achei legal é que ele tem um encaixe facilitado, ó, tá vendo? É só colocar aqui, não tem que ficar girando o copo, entendeu? Também não tem uma maneira certa de encaixar, é só colocar aqui, ó, tem esses dois negocinhos aqui que eu acho que ajuda a vedar, só colocar assim, aí aqui, ó, você pode pôr para lá, para quando for colocar o líquido, né, para escorrer, os negocinhos para cá, caso contrário, fica fechadinho assim. Pronto, agora chegou a vez de ligar. Que merda! Gente, eu fiz merda, eu acho que eu não encaixei o trem direito, ó, é potente, porque até o negócio destruiu, eu tô rindo de nervoso, mas olha, estraguei com o meu negócio, enfim, né? Gente, depois da bagunça, né, fazer um outro teste, aí eu fiquei nervosa. Aí, agora, vamos lá, vamos lá, bater o limão e o gelo. Começar aqui pelo 1. Tá no 3. Vamos lá, até o... Nossa, ele vai até o 12. Bora lá. Vamos lá. Ele tá no máximo. Tá no máximo. Ó o barulho que ele faz. Vou diminuir. Gente, eu coloquei no máximo e começo a fazer, dá um cheirinho assim. Acho que é porque é novo, né? Mas não é cheiro de queimado, não, mas deu, subiu um cheirinho. Melhor ficar no meio termo. Eu só acho que já deveria ter cortado bem melhor, né? Vou desligar. É, fala que é mil watts potência, mas não é bom brincar muito não, né? Então, é isso. Hum, deu um cheirinho assim de quem forçou. Forçou o motor. E olha que é só limão e gelo. Não sei não, viu? A gente peguei aqui no motor, não esquentou, tá? E assim, eu ainda não tenho uma opinião super definida dele, se ele é bom. A primeira vez, né, que eu tô usando, vocês viram aí. Até quebrei a peça do trem. Mas é isso. Conta aí pra mim se vocês têm deles, se gostam, se já tem muito tempo, ou se você indica qualquer outra marca que seja melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.